Música Salve acelerados, hoje a gente está no interior de São Paulo, no campo de provas da Pirelli, para um curso um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ver o Gerson e eu pedindo dicas ali para o Rubinho para ser mais rápido na pista, mas hoje a gente vai aprender sobre como ser mais seguro na rua, em uma condição muito importante de ser dominada e que essa pista aqui permite recriar a qualquer hora, asfalto molhado. Agora é o seguinte, todos os carros do curso são Mercedes AMG, nada mal, eu comecei num A45 aqui de 360 cavalos, que também é um carro excelente, não tem muita coisa para falar, minha única preocupação é que é um carro com tração nas quatro rodas, mas mais dianteiro do que a CLS, que é um pouco mais traseira. Eu estou um pouco na dúvida se eu vou conseguir fazer esse power oversteer aí, essa saída de traseira tão gloriosa. Vamos lá, carinho. Não deu certo. O controle me segurou nessa, não deu para brincar muito não. Agora que o controle é desligado, vamos ver se ele gira um pouco mais. Ok, Cássio. Vamos lá. Freia já um pouco antes de entrar. Capac, que a traseira já fica solta. Freia só, up. Agora foi. Eu dei uma trapaceadinha agora, que eu saí um pouco antes do cone, e aí eu consegui pegar a velocidade suficiente. Realmente, para conseguir fazer o A sair de traseira, precisa de mais velocidade do que CLS, classe C. Agora deu para dar uma brincada. Vamos lá, a segunda prova agora é um slalom no molhado. Já andei de passageiro aqui com o Vinho e, na verdade, é um pouco diferente do que seria. Se você estivesse fazendo em busca de tempo, você buscaria um traçado bem junto dos cones. Como a ideia aqui é sentir o controle do carro no molhado, a gente vai abrir bastante, transferir peso para a traseira girar e tentar fazer nessa pendulação aí. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tem que fazer a trajetória, tem que fazer. Como a transferência de peso é muito brusca, o A, que não é um carro traseiro, ele não tem peso atrás, aqui eu consigo provocar a traseira dele e ele vem pendulando, coisa que eu não consegui fazer no exercício anterior e provocar tanto. Posicionar aqui que a concorrência está grande. Sabe no colégio quando você ia mal na prova e ficava enchendo, professor, uma segunda chance, uma segunda chance? Eu consegui ser uma criança chata aqui e trocar do A45 para uma SLK, também AMG. E aqui a gente vai ter a chance de ter uma traseira um pouco mais viva para se divertir um pouco mais, né? Dizem que o Gilles Villeneuve, o primeiro teste dele na Fórmula 1 com a McLaren, ele saiu em Silverstone no molhado e rodou cinco vezes na primeira volta. A equipe ficou desesperada, chamou ele de volta para o boxe e ele falou, mas como é que eu vou descobrir qual é o limite se eu não ultrapassar o limite? Então, essa foi a minha desculpa para esse rodão aí da primeira tentativa. Com esse tipo de exercício, as pessoas são mais preparadas para reagir também em uma situação de emergência. Mesmo o carro que comece a rodar, ou derrapar numa situação de aquaplanagem, o motorista vai poder ter uma reação muito mais rápida, muito mais adequada depois de um curso desse.